Oi! Hoje eu convido vocês pra conhecer o alfabeto junto comigo. Não, o alfabeto não. O alfabeto. Se inscreve no canal, deixa seu like e vem comigo conhecer o alfabeto. Se eu digo A, é para amar. Se eu digo B, é pra beber. Se eu digo C, é pra comer. E o D, se eu digo E, é pra espirrar. Se eu digo F, para falar. Se eu digo G, é pra gritar. E o H, se eu digo I. Para imitar. Se eu digo J, para jogar. Se eu digo K, é o Karatê. E o L, lê, 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 lê. Se eu digo M, é pra medir. Se eu digo N, é o nariz. Se eu digo O, é para ouvir. E o P, se eu digo R, é para rir. Se eu digo S, é pra sair. E o T, se eu digo U, é para ouvir. Se eu digo V, é pra viajar. Se eu digo W, é o Wi-Fi. E o X, diz X, cara. E esse é o alfabeto. E pra terminar, tem duas letrinhas que eu não sei rimar. E o Solon e o Z. E aí, gostaram do alfabeto? Se inscreve no canal, deixa seu like e vamos ver mais uma vez. Se eu digo A, é para amar. Se eu digo B, é pra beber. Se eu digo C, é pra comer. E o D, dê, 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 dê. Se eu digo E, é pra espirrar. Se eu digo F, para falar. Se eu digo G, é pra gritar. E o H, se eu digo I, para imitar. Se eu digo J, para jogar. Se eu digo K, é o Karate. E o L, se eu digo M, é pra medir. Se eu digo N, é o nariz Se eu digo O, é para ouvir E o P, se eu digo Q, quero mais Se eu digo R, é para rir Se eu digo S, é pra sair E o T, se eu digo U É para ouvir Se eu digo V, pra viajar Se eu digo W, é o Wi-Fi E o X, diz X, cara E esse é o alfabeto, e pra terminar Tem duas letrinhas que eu não sei rimar Esse é o alfabeto, e pra terminar Tem duas letrinhas que eu não sei rimar E o Solon e o Z E o Solon e o Ele Tem duas letrinhas que eu não sei rimar